É só dali, de certeza. Acho que sim. Mas chegam a ter vezes para nós. Eu vi logo que a gente... Iamos morrer como acaraças. Isto não vai ser assim tão fácil. Isto não vai ser assim tão fácil. Só para matar isto já. Mas depois aqui aos saltos já estamos fodidos. Eu gosto de chegar ao mundo unidário porque tens que o destratégismo. Tens que jogar de forma diferente. Tens que-me adicionar. Então já estás? Tens que-me adicionar é o que eu estou a dizer. Ah, está bem. Não tinha percebido. Isto entra logo. Isto não demora muito. Já está aqui. Até só viu. Já está aqui. Mas tu tens de configurar isto de outra maneira. Não é saudável o que tu fazes. Já está? Já. A guarda-líder das quadras a começar. Agora. A hora que eu gravei isto foi? Aqui. Já temos 28 minutos. Há 1.048. Há 1.048. Há 1.050. 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 Aqui, vai lá, vai. Ah, viemos parar aqui. Perdão. Olha aqui o seco. Eu estou sem munições. Estás sem munições? Ah, tens aqui munições. Munições, granadas. Presta. Tens aqui granadas. Enxerga. Espera que esta arma, para estes gajos, não é nada de especial. Olha, já está. Esquip. 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 Toma lá uma granada. Toma lá outra. Este agora é só artélios. Como é que se faz? Eu estou quase a morrer. Eu já consegui. Onde estão os efeitos? Não estou a ver os tiros ainda não. Veja que eles vão na matéria. Estão-me nos cornos. Estão-me nos cornos. Também já está. E na testa, Bruno. E ele foi-me no capacete. Já foi? Acho que já foram todos. Não, falta o grandalhão. O grandalhão que é o pior. Não sei. Vou agarrar aqui uma coisa que é para ele levar com isto. Mas olha que o gajo está para aqui. Bora. Eu estou aqui na direita. Estranho. O gajo tem que estar aqui. Eu tenho aqui um áudio. Estranho. Sim. Era estes áudios que eu estava até falar. Eles banners. É com este. o 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